O que é isso? 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 Porque no mundo sabe o ponto de vista do bígdjanha, que era um grande sistema, bem gostoso, como oºo a nossa língua, na segunda parte do alergia. No mundo estava tão feliz por isso. Os bígdjanhas de um bígdjanha. Nos anos atrás... Nós nos senses... É que a bígdjanha está bem achando da forma bastante, a forma muito interessante. Obrigado. 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 I will be looking at you from time to time. Just put your hand up. Or it gets difficult. Obrigado. O que é isso aí? E aí, o que é isso? O que é o que é o que é? é o fato de praticar. Então, eu estou dizendo, se eu quiser acar o nosso falecido, então eu falo, eu não sei o que si é o praticar está, não sei, não, não, ele irei o pessoal do seu filho, ele se inscreva no canal e direi como querem o pessoal do seu filho, E agora, o que eu falo, eu acho que eu acho que foi um pouquinho mais antigo. Eu estou com o que não, eu não sei, que já tinha sido IPJP, o que foram aprovados. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A primeira vez que, o que ele disse, é que ele disse que ele não está fazendo, eu acho que ele não está fazendo isso. Não está. Ele não está fazendo isso, ele não está fazendo isso. Mas você pode falar de isso. Um grande, ele disse que ele tinha 5 morts e ele tinha 10 morts. Um, 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 radical é 10 morts. Um, 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 radical é 5 morts. Um, um, radical, e a gente está mais baindo. O que é isso? Eu conheço muito mais um pouco a chance do mío de novo. E se ele trabalha com os estudos sociais e de CID. Nós ainda não é muito bem o deprimado. Fazemos muito mais tempo. E aí, vamos lá. Então, ele diz que não faça nada que você não gosta, porque você não vai fazer nada. Então, ele diz que não faça nada que você não faça nada. Então, ele diz que não faça nada que você não faça nada. Ele diz que não faça nada que você não faça nada. Ele diz que não faça nada que você não faça nada. Ele diz que não faça nada. Ele diz que não faça nada. Ele diz que não faça nada que você não faça nada. Ele diz que não faça nada que você não faça nada. Ele diz que não faça nada que você não faça nada. Ele diz que não faça nada que você não faça nada. Ele diz que não faça nada que você não faça nada. Ele diz que não faça nada que você não faça nada. Ele diz que não faça nada que você não faça nada. Ele diz que não faça nada a maioria. Ele diz que kol médio meses depois, ele diz que no Vishnu quando o bom tem nenhum laque. É isso aí. Mas, você tem que ter opinião. Quando eu aprendi em um curso de physics, ele falou um pouco sobre ele. Ele falou um pouco sobre Einstein dele. Então, ele falou assim, vamos, 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 vamos. Mas isso é muito importante. Quando ele falou um pouco sobre ele, ele falou um pouco sobre ele. Mas, agora, você não tem muito tempo. Mas se a gente tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. Mas com os nossos filhos, eles estão começando a mais de baixo. E o que eles estão fazendo isso, eles estão fazendo isso. Então, agora, eu não sei como que eu fiz um assunto sobre climate science. Então, como ele escreveu aqui, ele escreveu aqui sobre a cultura. Então, o que vocês estão fazendo aqui, Mas, o que é que eu quero dizer, você pode colocar uma única opinião. Você pode falar que está em qualificando, com a confiança com a confiança, para que a gente tenha falado sobre o alimento. Por isso, você pode falar que a gente não quer falar com 95% de cientistas, não quer falar com 50% de cientistas, então, você pode pensar que os alimento dos alimento, que o alimento de alimento de alimento está falado, ele deve falar que o alimento está não se ajudando. Mas isso é um momento de ter um consenso de um sétilment. Isso significa que o governo se tornou a ser um sétil. Forever. Mas, o que é que você tem que ter um sétil? Não é? Você disse que não é um pouco mais. Sim, eu acho que é muito importante. Não há muito grande em que o Big Gan não sejam muito bem. Não há muito grande em que o Big Gan não sejam muito. Eu acho que é muito importante. Obrigado. 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 Deșiئd disturbed. wines listen very much. O primeiro question. co, first question is a First question, just as there is a history of science, can there be a science of history? Second question is a second question is Eu acho que nesse lugar é o nosso trabalho, o nosso trabalho é muito importante. Mas os outros vários temas são muito importantes. Então, como é que existe, não tem? O que é isso? Eu vou me perguntar a segunda pergunta. Sim, não. Eu estou lendo. Eu vou perguntar a seconda pergunta. A segunda pergunta, eu perguntava em Darwin. Então, por darwin, eu conheciam um pouco do Darwin. Porque Darwin, origin of species, é uma grande grande anunqueça. É uma evolução, é uma biologia anunqueça. Então, não conhece Darwin muito statistics. Não conhece, não conhece, se eles tinham que ser realmente provado, você precisava de statistics. A gente não sabe o que é 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 o que é. A gente não sabe o que é o que é o que é o que é. A gente não sabe o que é. A gente não sabe o que é o que é. É isso aí, é isso aí. Marxism, is it the science of history? Amei kub bhalo kichu jani na, dhepech thakajat oi isheta bolte parve, kintu, ekhane na shongata bodle jachche, science ekhane, science teakta bisho e no, science teakta method. Taar jhe purikha nirikhaar madhho mei sheta ke aapnei establish kote chai chen, she irokhom rigor ki unnoo vishoy aase. Buhu vachor aage to social science bulekunu bapa chilo na. Social science ke social science bola huchche aama dharo na ee karo ne, physical science teke eeta newa holo. Je aama dir kaj shudhu matro qualitative haave na, taaar quantitative aspect thakbe taaar akta. Mullayon haave objectively, objectively kichu kara jayekina taniyo tarko aache. Kaji, aapna proshno utak khub, mani, khubi important proshno. Aaman dharo na tarko no, aaman antato jana uttun ne, kiintu, hei, 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 science of history, taaar science teat okhane takkuna akta vishoyen no, tohkuna akta poddhoti. aaman akta bolteha, chobo jayekina chikki bolteha, chikki imri teat jadman bhaasa, shab gulu vishoyen kui vishoyen sainz pohle, bhaaba, hai, sainz sainz of history, O que é isso? Obrigado. Obrigado por assistir! A gente já conhece a philologia. Mas, a philologia, a palavra, a palavra, a palavra... A gente já conhece. A gente já conhece a classical text. A gente já começou a criticizar. A gente já conhece a gente. A gente já começou a criticizar. Quando a gente já aprende, ele já disse que ele era que ele era critic. Obrigado. . 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 Eu falei assim como a original, como a original. Como eu disse, a gente falou muito bem. Olha, a flor é muito bonita. Apenas a gente ou a gente. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Mas, quando a escola, a gente tem que fazer isso, a flor é muito bonita, quando a flor é muito bonita, quando a flor é muito bonita, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? E aí, eu acho que a gente não sabe o que é isso. Eu digo como Adam Smith, como Freud, que é um homem que dizia que no mundo é tão bom. E o que é tão bom? Quando ele dizia que ele é tão bom, ele dizia que todos os homens são marxistas, todos os homens são freudios. O que é que você dizia que ele não é marxista? Ele dizia que ele não é marxista, ele dizia que ele não é. O que acontece? Eu disse que ele disse que ele era muito mais fácil, Obrigado. a gente desolou... a gente desolou. Não estava entendido certo. Se você desolou muito interessante, mas eu disse que tinham falado como em sua lição é uma lição, no entro vai ser como ummelho. O que ele está shoots a gente para colocar um alimento para dizer para ir contra o joel. Mas ele é colocado em Mackey e a Verde Príncel, mas ele não ficou claramente 5 anos. Nós falamos com um coordinator. Ele falou que era muito interessante. Ele falou que era uma lição de Marx, ele falou que era simples. Mas não era uma lição de Freud. Freud dizia que era muito nós. Obrigado. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. a point. 13.8 billion reais. A questão da inflation. Similarly, a gente fala sobre filosofia. A gente fala sobre isso que é um grande. Então, a gente fala sobre isso. Então, a gente tem uma perspectiva, uma perspectiva. É tudo que você vê, como uma visão, como uma visão, você pode ver aqui? Eu sou um grande, eu estou falando sobre isso. Ais que você vê a sua visão Obrigado. Obrigado. I'm sorry that we are rushed for time, but thank you so much, Dipeshda Shobhushachida. We've been planning this session from a coffee at Flouries to various emails with Dipeshda, and all of that has proved to be resulting in this absolutely reverting session. Thank you so much, and hope this is...